Vou abrir os lábios meus Para a quarta cantoria E a cantar pedir a Deus Que nos faça companhia Grande noite de poesia Grande noite de inspiração Quer saudar a freguesia Com alma e coração Poesia palavra distinta Para aquele que eu ouvi gosta E que toda a gente se sinta Contente e bem disposta Eu vim em que vou cantar Derramar minha poesia E ao mesmo tempo Homenagear O filho da freguesia É um sentimento profundo Que quem escuta a sifana A quem espalha pelo mundo A cultura suriana Vim manter a tradição E é por isso que estou aqui Aperta-me a minha mão Saudades tenho de ti José Borges Consideras Muita capacidade tens Pelas cinquenta primaveras Meus sinceros parabéns És fazenda dos meus panos És amigo do amigo Já se passaram Alguns anos Que eu não cantava Vem contigo Segundo minuto e hora Tenham sempre Puntualidade Beleza, aproveita agora E mata essa saudade É verdade Me dá o meu rapaz Ao teu lado Estou contente E quero ver Se tu me dás O que davas Antigamente Que grande capacidade Sei da tua Mente vem Mas o homem Da minha idade Já não há nada Já não há nada Ninguém Oh cantador Com qualidade E tu não te perca a janelinha Porque João É a tua idade E está bem perto Da minha Mas o que disseste O povo te escute E te acarinha Já pensei pela tua idade Não sabes se chegas à minha Não entres Nestes enganos E oh beleza Continua Se viveres Mais cinquenta anos Eu não quero Chegar à tua Quem te escuta Não te condena Nem faz de ti Publicidade Estou vendo é Que sentes pena De não chegares A minha idade Mas esta aqui Para mim não cabe Sejas cur Reto e cru Porque só Deus é que sabe Se chego é mais velho Do que tu Oh Pedro Podes Bater o pé Com um gesto Suave e doce Mas o que foi E já não é É o mesmo Que nunca fosse Ele quer Ele quer Quero Retar A sentença Mas o Beleza Dizer-vos vai Com quatro anos De diferença Já parece Ser meu pai A idade Se aproxima Vocês creem Que é verdade Que o ónudo Se tenta Para cima Representa Desta Mucidade Oh João Não sejas louco Eu sei que ele é que experimenta Ele está com setenta e pouco E o Pedro já tem setenta Os meus dias são calmos E serenos Oh recordá-los Me comovo Dos ombros para baixo Mais ou menos Para cima Para cima está Sempre novo O joão não Anda contente Eu isto Tenho reparado De aqui para cima Anda doente De aqui para baixo Paralisado Eu vou-te dar um conselho Repara amigo meu Tu estás Vem do espelho Estás pensando Que sou eu Tu pera-te Tu pera aqui É que tracestes Com tua língua Enfiada E ainda há pouco Me dissestes Que tu já não Davas nada E tu quase Que adivinhas Muita gente Vive em paz Mas o velho Faz cozinhas Muita gente Nova não faz Não se quer Perder na linha Por isso diz Graças ao povo Faz uma graça E uma gracinha Se lembram de quando Era novo Veste aí Vais Erros tirar Quem nos escuta Não reclama O jovem vai depressa Para brincar Eleve depressa Para a calma Há dias Estava Estava A brincar Estava No norte Não no sul E a mim E a mim Me vem Perguntar Se eu tinha Uma coisinha Azul Uma noite Sonhava Que brinquei E andava Com jovens À minha beira De manhã Quando acordei Vi-me o velho Desta maneira Eu disse Eu disse Para o João Tenho cuidado Com a pegada Porque eu O teu coração Não aguento Esta Pedalada É verdade Amigo meu Esta resposta Por que o que interessa Tem cuidado É com o teu Para não parar Nós depressa Estar contigo É um prazer Por seres E uma Santa pessoa Mas nunca Ouviste-os dizer Que a idade Não perdoa Mais uma Para ter conforto E escreveste Por menor Este como Ouvindo porto Quanto mais Velho Melhor Estivemos A brincar Eu e outro Fez sua parte Em breve Vamos terminar Terminar Uma Visca É um descarte João Vamos Homenagear O homem Da Nossa Arte Seguimos A mesma meta Andamos No Mesmo Caminho O Teu Cantar Não me Afeta Mesmo este Cantor Velhinho Que pede palmas Pro poeta São Pedro De Nordestinho Meus Meus Amigos Ansorianos A cantar Fico Pesado As cantigas Não fazem Não fazem Danos Um E outro A cantar Quem Canta Cinquenta Anos Temos Que O Homenagear Uma Giar Com Delicadeza É Que O Vos Penso Nobres Almas Vem Vem Tenho A Certeza Este Calme Tu Te Acalmas E Parou Pedro Beleza Quero Trançar Velho Balmas Obrigado Senhoras E Senhores O povo Do Meu Painel Para As Novilhas Dos Açores Dos Açores Desejo Pedro Pimentel E Para Os Melhores Dos Cantadores Da Ilha De São Miguel Desejo Borges Oh Borges Estás Escutando E Tu Aude És Dos Senhores Que Nos Estão Vindo 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 Cantando O Toco Dos Estupadores Que São De Escravos Perfumando Os Jardins Cá Nos Açores Açores Tu João Que Disseste E Não Te Perdeste Na Linha Grande Papel Que Tu Fizeste E Era A Veia Que Eu Tinha Um Grande Abraço Para Nordeste E Outro Igual Para Lombinha Cantar Aqui Foi Um Prazer Oh Telado Este Presente Cumprimos Nosso Dever Do Que João Da Nossa Mente E Cantando Vamos Dizer Obrigado A Toda Gente Nossa Obrigada.